O Eduardo foi à padaria para comprar uma água e pagou com cartão. Eu nem mexo com dinheiro, é só no cartão mesmo. O cartão é a forma de pagamento preferida dos clientes da padaria. Média de 70, 75% do faturamento hoje é feito de forma eletrônica. Ou alimentação, ou refeição, ou crédito, ou débito. As bandeiras e operadoras de cartão cobram taxas que podem variar entre 2 e 6%. Por isso, tem gente que não aceita receber um valor pequeno no crédito ou débito. Não há lanchonete lá para ter casa. Você só vai levar o lanche, apenas R$ 8,00. Aí eu digo assim, é, mas eu não passei do banco. Até esqueci de passar no banco. Geralmente eu passo, mas vai ter que ser do débito. Aí ela acabou aceitando, mas no início ela mostrou resistência. Mas essa prática se tornou ilegal em Goiás. A partir de agora, o comerciante que limitar o valor mínimo para vendas no cartão de crédito ou de débito pode pagar multa que varia entre R$ 500 e R$ 5 mil. A argumentação é que um valor muito abaixo, um valor de R$ 5, R$ 10, eles vão pagar juros para as operadoras, então vai aí ter um prejuízo para eles na hora de vender suas mercadorias. Mas esse argumento, ele não procede. Segundo o PROCON, o estabelecimento não é obrigado a aceitar cartão. Ele só não pode recusar dinheiro. Mas uma vez que está lá a aceitação do cartão, do uso do cartão, ele não pode fazer nenhuma distinção de mercadoria ser vendida, nem tampouco exigir aí um mínimo para que seja aceito esse cartão.